Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Primeira batalha da noite, Renanzin vs. Felipe Renanzin começa, todo mundo com a mão pra cima Eu quero ver, eu quero ver É isso mesmo Você é um free leap, agora mano eu te bato e nós converse Só que eu te bato em 30 segundos, então é um free verse Sei que agora tá te falando, tem que provar agora que você já tá panguando Truta, você quer ir pop, você quer sugar minha alba Truta com esse óculos de Ciclope, só que cê não vai arrumar nada Vou te matando né mano, vou fazendo até pedrada Só que se você me panamia, ô seu caolho, cê tá ligado, agora eu não sou furo a olho Eu vou ter que tá te matando, é um dialeto, e vou ter que tá te azuclinando igual o Magneto Isso que eu quero fazer a paz, por isso mesmo que agora até pego a paz Mano, agora desespera, só que não esquece que tá na batalha, tem que tá pronto pra guerra Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Quem conhece o Magneto sabe que o Renanzinho não é bom Não Magneto tá, mas pro noci puxou mão Só que eu já vou fazendo agora na sessão, o free versa, o Renanzinho não Tá entendendo mano, isso é rima que eu faço Com certeza agora eu conquisto meu espaço Fiquei rimando, nós já manda bem Eu que sou o Ciclope, pega Jim Gray, já você pega ninguém Só que eu já vou rimando, isso é rima de ataque Com certeza meu mano, você já sentiu o baque Tá ligado mano, eu rimo na calma Tipo mato, eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Tá entendendo que eu vou com calma Você tenta comigo meu mano, isso é feio Nossa, caralho Vamos lá família, barulho para as rimas do Renanzinho Felipe 3, 2, 1 1 a 0, Felipe, certo? Recomece filho Assim ó Batalha de MC, 2 MC tá rimando Um vai sair em tacto O outro sai sangrando Isso é uma batalha de MC e tem 2 mano que tá rimando Um vai sair em tacto O outro sai sangrando Vamos assim, tá ligado? Cê fala que cê encaixa no trap pra mim é brincadeira Porque eu falei do matoê na treta, cê tá mais pro Rafa Moreira Sabe por que eu falei do matoê? Já vou rimando no tom Porque pra mim te matar tá bonzinho Você é o Costa que tá nada bom Tudo isso que é rima que eu faço pra passo Agora eu te amasso E com certeza mano cê rima no trap que eu gasto no traço Cê sabe por que mano eu vou cê vai rimando Eu falei do Rafa Moreira Eu também citei logo o Costa Suas rimas brigam na fronteira Tá entendendo o que eu faço com o passo? Cê perde seu Ned e eu faço namoral Cê pode encaixar no trap Mas igual o meu fã você não faz igual Certo, 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 certo Só que você fala de Costa, né mano? Chego rimando Vou provando como agora eu twerk E com certeza eu sou o pé dela Ó boa cena lá no Cypher Mark Tio vai tomar no cu Você tá ligado? Falou de matoê Tenho que agora tá te matando Tenho que agora tá mudando Agora no meu proceder Eu não faço igual a você Você tá ligado que eu mando o meu aliado Sabe por que eu não faço igual a você? Porque só quem faz diferente é notado Ou sou arrombado Tem que tá agora falando aqui pra tu Eu vou te mostrando Que você mandou um aplate clichê mano Você é um boy cu Falou de nada bom mano Você tá ligado que agora te esbagaça E com certeza não é boy Nada bom, nada bombom Por isso que eu te bato na caixa Família vamos lá Barulho pra cima do FriLipe Renanzin Jurados 3, 2, 1 FriLipe Vai na próxima fase Muito barulho para Renanzin Família Muito barulho, muito barulho